O Elison do Morró 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 O El Elison do Morró O 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 El Eleni do Morró O El Elison do Morró O El gun resort O El glória O El El forensic do Morró O Elison do Morró O Eleno do Morró O Elии do Morró Mas olha que decepção Ela traiu todo mundo Não tem explicação Esse é o ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce todo nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce todo nunca vai se endireitar Pra cantar comigo O meu amigo Gil Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo, não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo, não tem explicação E esse é o ditado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é o ditado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endireitar Valeu Gil, pela participação, pra nós juntos parceiros Obrigado, Wélice do Forró, viu? Tamo junto! E vem que tem! Show! A música do meu amigo, Jaime Ramos Aquele abraço! O Wélice do Forró O Wélice do Forró Pra tocar seu coração A vida que eu tô chegando A vida que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando chega de carrão A vida que eu tô chegando A vida que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando chega de carrão Chegou fim de semana, não vou ficar em casa Hoje é sexta-feira, vou cair na balada O Wélice do Forró, bebeja bem gelada Hoje eu tô de boa, vou curtir com a mulherada Chegou fim de semana, não vou ficar em casa Hoje é sexta-feira, vou cair na balada O Wélice do Forró, bebeja bem gelada Hoje eu tô de boa, vou curtir com a mulherada A vida que eu tô chegando A vida que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando chega de carrão A vida que eu tô chegando A vida que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando chega de carrão É o Wélice do Forró, ao vivo A vida que eu tô chegando A vida que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando chega de carrão A vida que eu tô chegando A vida que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando chega de carrão Chegou fim de semana, não vou ficar em casa Hoje é sexta-feira, vou cair na balada O Wélice do Forró, bebeja bem gelada Hoje eu tô de boa, vou curtir com a mulherada Chegou fim de semana, não vou ficar em casa Hoje é sexta-feira, vou cair na balada O Wélice do Forró, bebeja bem gelada Hoje eu tô de boa, vou curtir com a mulherada Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando chega de carrão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando chega de carrão Vem lá! Uh! A mulherada hoje pira quando chega de carrão A mulherada hoje pira quando chega de carrão Era tarde da noite e eu de cabeça cheia Rasgando a madrugada eu e a minha tristeza De repente um perfume eu logo me toquei Era o mês que eu usava da nossa última vez E pra aquela moça eu arrisquei a pergunta Se a minha companhia ia trabalhar Boas ideias, é o que rolava Naquele canto, ali, daquela quebrada Tão beca escuro, luzes no céu Dali partimos direto pro móvel Eu fiz amor com uma estranha imaginando sem ela No meio da relação eu chamei o nome dela Eu fiz amor com uma estranha imaginando sem ela No meio da relação eu chamei o nome dela Era tarde da noite e eu de cabeça cheia Rasgando a madrugada eu e a minha tristeza De repente um perfume eu logo me toquei Era o mês que eu usava da nossa última vez E pra aquela moça eu arrisquei a pergunta Se a minha companhia ia trabalhar Com as conversas, era o que rolava Naquele canto, ali, daquela quebrada Num beca escuro, luzes no céu Dali partimos direto pro móvel Eu fiz amor com uma estranha imaginando sem ela No meio da relação eu chamei o nome dela Eu fiz amor com uma estranha imaginando sem ela No meio da relação eu chamei o nome dela Eu fiz amor com uma estranha imaginando sem ela Eu fiz amor com uma estranha imaginando sem ela Eu fiz amor com uma estranha imaginando sem ela Eu fiz amor com uma estranha imaginando sem ela